E moradores do bairro Iguatemi, em Ribeirão, lutam para que uma área verde e animais que a habitam não sejam devastados irregularmente. No local, na Avenida Arnaldo Vitaliano, está prevista a construção de um prédio. Pouca gente sabe, mas atrás dos prédios da Avenida Arnaldo Vitaliano, a natureza chega a ser exuberante. O corredor natural esconde o córrego dos catetos e é berço de muita vida, numa das últimas áreas rurais, dentro do perímetro urbano de Ribeirão Preto. O problema é que uma escola infantil desativada dará lugar em breve a um empreendimento imobiliário e a vizinhança teme que o levantar do edifício derrube a flora e mate a fauna. De manhã aqui é uma festa. É uma festa porque tem os passarinhos, tem os macaquinhos que vêm se alimentar e é um corredor para eles, porque tem o córrego dos catetos, é uma forma de se alimentar e não tem as frutas. Os vizinhos de hoje são os sabiás, os tucanos e até mesmo urubus reis. Os macacos também se multiplicam na vegetação que impressiona. No entanto, nos últimos dias, o futuro empreendimento já teria derrubado algumas árvores numa rapidez supostamente incomum e a reclamação dos vizinhos começa justamente aí. Eles estão tirando 63 árvores, são todos 65, mas duas estavam mortas. E a compensação dá um número de 1.138 árvores. Foi feito esse corte muito rápido ao nosso ponto de vista. Às vezes para você fazer uma extração de uma única árvore demoram 18 meses. E aqui em três meses eles já conseguiram assinar o termo de compromisso. O fato já foi denunciado ao Ministério Público. Dentro do terreno há uma área de preservação permanente que deve ser respeitada. No prédio ao lado é assim. Nos 30 metros de margem foram plantadas árvores de diferentes espécies. A intenção é abraçar a natureza para que a natureza os abrace. Mas o que mais incomoda os vizinhos do futuro empreendimento é que tal obra já deposita possíveis irregularidades. Olha só, neste ponto seria uma área de preservação permanente. E é justamente nele que estão guardados os andames e também as ferramentas para a obra. Isso é grave, porque aí eu acho que a partir de um abacateiro que eles dizem até que é centenário, é a APP, ou seja, não pode mexer. É crime ambiental isso. Os vizinhos alegam que não são contra o empreendimento. Apenas não concordam com a possibilidade de a natureza ser prejudicada. Segundo eles, as ferramentas estariam depositadas dentro da APP. Mais de 60 árvores serão extraídas. E o pior, a compensação ambiental prevista num acordo não caberia dentro da área de preservação permanente. Eles têm que fazer um levantamento dessa parte da fauna. Se vai ser remanejada, como que eles vão resolver. Porque não pode simplesmente retirar todas as árvores e deixar os animais sem os alimentos, sem a área deles, né, que eles ocupam. O ambientalista e urbanista Mauro de Castro Freitas disse que a fauna e a flora devem ser respeitadas. Cuidados devem ser tomados para que se preserve. Não só a fauna existente, sejam micos ou sejam aves, né, como também as espécies vegetais. E aí, nesse ponto, a área de preservação permanente, a faixa dos 30 metros, acompanhando o córrego, deve ser preservada e recuperada. Já em relação à compensação ambiental, ele explica que geralmente ela não é feita necessariamente no mesmo local, mas sim em áreas designadas ou pela Prefeitura ou pelo Ministério Público. Em função do número de espécies que deverão ser removidas e as outras que deverão ser plantadas, isso tem que ser feito um estudo para o melhor local a ser executado. Davi Florin para o Jornal da Clube. A empresa DPM Campos informou que a extração foi autorizada pela Secretaria do Meio Ambiente após análise de um engenheiro agrônomo. Além da compensação ambiental, a empresa se comprometeu a recuperar a APP vizinha da obra. Já a Prefeitura alega que foram feitas duas visitas no local antes da liberação das obras. Foi autorizado a extração de 63 árvores, que segundo a administração, não requer nenhum impedimento. Os agentes dizem que os animais não vivem no local, apenas passam por lá. Por fim, o Executivo esclarece que o abitse só será emitido se a compensação ambiental for concluída, o que envolve o plantio de mais de 1.100 mudas na Avenida Leão 13.